Capítulo 3 A grande e duradoura heresia de Maomé Pode ter parecido a qualquer um que acompanhasse o desenrolar dos acontecimentos nos anos iniciais do século VII d.C., digamos de 600 a 630, que somente um grande ataque tinha sido desfechado contra a Igreja, o arianismo e seus derivados, que esse ataque tinha sido repelido e que a fé, tendo saído vitoriosa, estava agora segura por tempo indefinido. A cristandade teria de lutar por sua vida, claro, contra coisas não cristãs externas, isto é, contra o paganismo. Os adoradores da natureza da alta civilização persa, a leste, lançariam sobre nós ataques militares, tentando nos submeter. O paganismo selvagem de tribos bárbaras, escandinavas, alemãs, eslavas e mongóis, ao norte e no centro da Europa, também atacaria a cristandade e tentaria destruí-la. As populações sob o controle de Bizâncio continuariam a desfilar ideias heréticas, como um símbolo de suas objeções. Mas o principal esforço da heresia, pelo menos, tinha fracassado. Assim parecia. Seu objeto, a destruição de uma civilização católica unificada, tinha se perdido. Portanto, não se devia temer o surgimento de nenhuma outra heresia, muito menos a ruptura da cristandade. Por volta de 630 d.C., toda a Gália tinha, há muito tempo, se tornado católica. O último dos generais arianos e suas guarnições na Itália e Espanha tinham se tornado ortodoxo. Os generais arianos e as guarnições do norte da África tinham sido conquistados pelos exércitos ortodoxos do imperador. Foi justamente nesse momento, um momento de um catolicismo aparentemente universal e permanente, que soprou uma tormenta de força arrasadora. O Islã surgiu, inesperadamente. Ele surgiu do deserto e submeteu metade de nossa civilização. O Islã, os ensinamentos de Maomé, conquistou imediatamente pelas armas. Os convertidos árabes de Maomé invadiram a Síria e lá venceram duas grandes batalhas. A primeira em Iamuk, a leste da Palestina, nos altiplanos acima do Jordão, a segunda na Mesopotâmia. Eles continuaram e tomaram o Egito. Avançaram mais e mais em direção ao coração de nossa civilização cristã, todo o esplendor de Roma. Estabeleceram-se em todo o norte da África. Atacaram a Ásia Menor, apesar de não terem se estabelecidos lá até então. Poderiam ainda que ocasionalmente ameaçar a própria Constantinopla. Finalmente, uma geração depois das primeiras vitórias na Síria, atravessaram o Estreito de Gilbraltar, em direção à Europa Ocidental, e começaram a inundar a Espanha. Alcançaram até o coração da França setentrional, entre Portiers e Tours, menos de cem anos depois das primeiras vitórias na Síria, em 732. Eles foram, ao final, empurrados de volta aos Pirineus, mas continuaram a ocupar a Espanha, exceto o noroeste montanhoso. Mantiveram toda a África Romana, incluindo o Egito e toda a Síria. Dominaram todo o oeste e o leste do Mediterrâneo. Ocuparam suas ilhas, atacaram e deixaram destacamentos armados até no litoral da Galha e da Itália. Dispersaram-se poderosamente pela Ásia Ocidental, submetendo o Reino Persa. Tornaram-se uma crescente ameaça à Constantinopla. Num período de cem anos, uma grande parte do mundo romano caiu sob o poder dessa nova e estranha força vinda do deserto. Tal revolução nunca tinha acontecido. Nenhum ataque anterior tinha sido tão repentino, tão violento ou tão permanentemente vencedor. Em alguns anos, desde o primeiro ataque, em 634, o Oriente Cristão tinha sucumbido. A Síria, o berço da fé e o Egito com sua Alexandria, a poderosa Sé Cristã. No período de uma geração, metade da riqueza e quase a metade do território do Império Romano Cristão caíram nas mãos dos senhores e oficiais muçulmanos. E grande parte da população estava sendo afetada, mais e mais por esse novo fenômeno. O governo e a influência muçulmanos tinham tomado o lugar do governo e da insuficiência cristãos, e estavam prestes a tornar muçulmano grande parte do Mediterrâneo, a leste e ao sul. Seguiremos, logo abaixo, o destino desse extraordinário fenômeno, que chama a si mesmo de Islã, isto é, a aceitação da moral e das simples doutrinas que Maomé pregou. Mais adiante, descreverei a sua origem histórica, fornecendo as datas de seu progresso e os estágios do seu sucesso original. Descreverei a sua consolidação, seu crescente poder e a ameaça que representou a nossa civilização. Ele quase nos destruiu. Ele manteve acesa a batalha contra a cristandade por quase mil anos, e a história ainda não terminou. De forma alguma, o poder do Islã pode a qualquer momento ressurgir. Mas antes de continuar esta história, devemos compreender duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, a natureza do islamismo. Em segundo lugar, a causa essencial do seu súbito, e por assim dizer, miraculoso sucesso, ao longo de tantos milhares de quilômetros de território e sobre tantos milhões de seres humanos. O islamismo foi uma heresia. Este é o ponto essencial a se compreender antes de continuarmos. Ele começou como uma heresia, não como uma nova religião. Não era um contraste pagão da doutrina cristã. Não era um inimigo vindo de fora. Foi uma perversão da doutrina cristã. Sua vitalidade e resistência logo lhe deram a aparência de uma nova religião. Mas aqueles que foram contemporâneos ao seu surgimento o viram tal como ele era. Não uma negação, mas como uma adaptação e um abuso do fenômeno cristão. Ele diferia de muitas, não todas, heresias nesse ponto. Não surgiu dentro dos limites da igreja cristã. O principal heresiarca, o próprio Maomé, não era, como muitos heresiarcas, um católico de nascimento e de doutrina. Descendia de pagãos. Mas aquilo que ensinava era, em relação à doutrina católica, uma excessiva simplificação. Foi o grande mundo católico, nas fronteiras da qual ele vivia, cuja influência o circundava e cujos territórios ele conhecia por viagens, que inspirou suas convicções. Ele descendia dos idólatras degradados dos desertos árabes e se misturava com eles, cuja conquista nunca pareceu valer a pena aos romanos. Ele tomou muito poucas daquelas antigas ideias pagãs, que podem ter se tornado familiares a ele a partir de seus ancestrais. Ao contrário, pregou e insistiu naquele grupo de ideias que eram características da Igreja Católica e que a distinguiam do paganismo grego e da civilização romana. Assim, o fundamento mesmo de seu ensinamento foi a doutrina católica básica da unidade e onipotência de Deus. Os atributos de Deus ele também tomou, no geral, da doutrina católica. A natureza pessoal, a bondade, a eternidade, a providência de Deus, seu poder criador como origem de todas as coisas e a sustentação de todas as coisas exclusivamente pelo seu poder. O mundo dos espíritos bons e dos anjos e dos maus espíritos em rebelião contra Deus fazia parte dos ensinamentos, com um espírito maligno principal, tal como a cristandade reconhecia. Maomé pregava com insistência aquela doutrina católica básica relacionada com a natureza humana, a imortalidade da alma e sua responsabilidade pelas ações nesta vida, conjuntamente com a doutrina das consequências de punição e de recompensa depois da morte. Se alguém expõe esses pontos que o catolicismo ortodoxo tem em comum com o islamismo e esses pontos somente poder-se ir a imaginar que, se não se aprofundasse mais, não haveria razão para a discussão. Maomé pareceria ser, nesse aspecto, quase um tipo de missionário, pregando e difundindo pela energia de seu caráter as principais e fundamentais doutrinas da Igreja Católica, entre aqueles que tinham sido, até então, uns atrasados pagãos do deserto. Ele prestou a Nosso Senhor a mais alta reverência e a Nossa Senhora também. No dia do julgamento, outra ideia católica que ele ensinava era Nosso Senhor, segundo Maomé, que seria o juiz da humanidade, não ele, Maomé. A Mãe de Cristo, Nossa Senhora, foi sempre para ele a primeira mulher da humanidade. Seus seguidores até mesmo receberam dos santos padres da Igreja uma vaga noção da Imaculada Conceição. Mas o ponto central em que a nova heresia atingiu a tradição católica com um sopro mortal foi a completa negação da encarnação. Maomé não somente deu os primeiros passos na direção dessa negação, como os arianos e seus seguidores tinham feito. Ele apresentou uma clara afirmação total e completa contra a doutrina de um Deus encarnado. Ensinou que Nosso Senhor era o maior de todos os profetas, mas, mesmo assim, somente um profeta, um homem como outro qualquer. Ele eliminou completamente a trindade. A negação da encarnação fez desmoronar toda a estrutura sacramental. Ele se recusou a reconhecer a Eucaristia com a presença real, suprimiu o sacrifício da missa e, com isso, a instituição de um sacerdócio especial. Em outras palavras, ele, como tantos outros heresiacas menores, fundou sua heresia a partir de uma simplificação. Segundo Maomé, a doutrina católica era verdadeira. Pelo menos, ele parecia dizer isso, mas tinha se tornado sobrecarregada com falsos acréscimos. Tinha se tornado complicada por desnecessárias adições puramente humanas, incluindo-se a ideia de que seu fundador era divino, e também o crescimento de uma casta parasita de sacerdotes encerrados em um tardio e fantasioso sistema de sacramentos, que só ela podia administrar. Todos esses acréscimos corruptos deviam ser eliminados. Há, portanto, muito em comum entre o entusiasmo com que os ensinamentos de Maomé atacavam o sacerdócio, a missa e os sacramentos, e o entusiasmo com que o calvinismo, a força motivadora central da reforma, desfechava os mesmos ataques. Como todos sabemos, o novo ensinamento abrandou as leis do matrimônio, mas, na prática, isso não afetou a massa de seus seguidores, que ainda era monogâmica. Fez do divórcio uma coisa muito fácil, pois a ideia sacramental do casamento desapareceu. Insistia sobre a igualdade dos homens e tinha necessariamente aquele fator adicional que lembrava o calvinismo, o senso de predestinação, o senso de destino, que os seguidores de John Knox sempre chamavam de os decretos imutáveis de Deus. Nem Maomé, nem tampouco seus seguidores, chegaram a desenvolver uma teologia detalhada. Ele se contentou em aceitar tudo o que o agradava no esquema católico e em rejeitar tudo o que lhe parecia, e a muitos outros em seu tempo, excessivamente complicado ou misterioso para ser verdadeiro. A nota distintiva de todo o assunto foi a simplicidade. E como toda heresia recebe seu vigor de alguma doutrina verdadeira, o islamismo adquiriu a sua força das doutrinas católicas verdadeiras que reteve. A igualdade de todos os homens perante Deus. Todos os verdadeiros crentes são irmãos. Ele entusiasticamente pregava e com isso atraía fiéis. A justiça, tanto social quanto econômica. Mas por que essa nova, simples e enérgica heresia teve um sucesso tão arrasador? Uma razão é que ela venceu batalhas. Venceu-as de imediato, como veremos quando chegarmos à história do fenômeno. Mas vencer batalhas não teria tornado o islam permanente, nem mesmo forte, se não houvesse um estado de coisas ávido por tal mensagem e pronto a aceitá-la. Tanto no mundo da Ásia Oriental quanto no mundo greco-romano do Mediterrâneo, mais especialmente neste último, a sociedade tinha caído, tal como nossa sociedade hoje, numa confusão em que a maior parte dos homens estava desapontada, raivosa e à procura de uma solução para todo um grupo de tensões sociais. Todos eram devedores, todos sentiam sobre si o poder do dinheiro e a consequente usura. Havia escravidão em toda parte, a sociedade se assentava sobre isso, como a nossa se assenta sobre a escravidão salarial. Havia cansaço e descontentamento com o debate teológico, que por toda a sua intensidade se distanciou das massas. Caía sobre o homem livre, já torturado por débitos, apesar da carga dos impostos imperiais, e havia a irritante interferência do governo central na vida dos homens livres. Havia a tirania dos advogados e seus honorários. A tudo isso, o Islã chegou como um grande alívio e uma solução para a atenção. O escravo que admitia que Maomé fosse o profeta de Deus e que o novo ensinamento tinha, portanto, autoridade divina, deixava de ser escravo. O escravo que adotava o Islã estava daí para frente livre. O devedor que aceitava estava livre de suas dívidas. A usura estava proibida. O pequeno fazendeiro ficava aliviado não só de suas dívidas, mas da esmagadora carga de impostos. Acima de tudo, a justiça podia ser administrada sem a necessidade de comprá-la de advogados. Tudo isso em teoria. A prática não era nem perto tão completa. Muitos convertidos permaneceram devedores, muitos ainda escravos, mas onde o Islã pisava havia um novo espírito de liberdade e de alívio. Foi a combinação de todos esses fatores, o atrativo da simplicidade da doutrina, a eliminação da disciplina clerical e imperial, a imensa e imediata vantagem da liberdade para o escravo e a abolição da ansiedade para o devedor, a suprema vantagem da justiça de graça, baseada em poucas e simples leis novas, facilmente compreensíveis, que constituiu a força impulsionadora por trás da incrível vitória social do islamismo. Os tribunais se tornaram acessíveis a todos, sem pagamento e deles emanavam vereditos que todos conseguiam entender. O movimento muçulmano foi essencialmente uma reforma e podemos descobrir muitas afinidades entre o islã e os reformadores protestantes, sobre as imagens, sobre a missa, sobre o celibato, etc. O surpreendente parece ser não tanto que a nova emancipação tenha conquistado os homens de forma tão similar e como imaginamos que o comunismo pode se expandir através do nosso mundo industrial atual. O surpreendente é que ainda assim existiu e persistiu por gerações uma prolongada e teimosa resistência ao islamismo. Creio que dessa forma temos delineada a natureza do islã e do seu primeiro e original resplendor de vitória. Acabamos de ver qual foi a principal causa da extraordinariamente rápida difusão do islã. Uma sociedade confusa e fatigada uma sociedade sobrecarregada com a instituição da escravidão uma sociedade além de tudo com milhões de camponeses no Egito na Síria e em todo o Oriente esmagados pela usura e pela pesada carga de impostos a quem foi oferecido alívio pelo novo credo ou melhor pela nova heresia. Seu tom era a simplicidade e portanto era adequadamente popular numa sociedade em que até então apenas uma classe restrita mantinha suas discussões sobre teologia e governo. Esse é o fato principal que explica a imediata expansão do islã depois de sua primeira vitória armada. Mas somente isso não explicaria os outros dois triunfos igualmente impressionantes. O primeiro foi o poder da nova heresia em absorver os povos asiáticos do Oriente próximo da Mesopotâmia e das regiões montanhosas da Índia. O segundo foi a riqueza e o esplendor do califado isto é da monarquia muçulmana nas gerações imediatamente posteriores às primeiras vitórias. O primeiro desses pontos difusão sobre a Mesopotâmia Pérsia e as regiões montanhosas da Índia não foi como no caso dos imediatos sucessos na Síria e Egito devido ao apelo da simplicidade libertação da escravidão e alívio das dívidas. Foi devido a um caráter histórico subjacente do Oriente Próximo que sempre influenciou sua sociedade e ainda continua a influenciá-la. Esse caráter é uma espécie de uniformidade natural. Tem sido a ela inerente desde tempos pré-históricos uma espécie de instinto para obediência a um líder religioso que é também um líder civil. Quando falamos de uma antiga luta entre a Ásia e o Ocidente a palavra Ásia significa para nós toda aquela dispersa população das terras montanhosas para além da Mesopotâmia em direção à Índia. Sua permanente influência sobre as próprias planícies da Mesopotâmia e sua potencial influência até mesmo os altiplanos e as costas da Síria e a Palestina. A luta entre a Ásia e a Europa oscila por um vasto período como uma maré que sobe e desce. Por quase mil anos da conquista de Alexandre à chegada dos reformadores muçulmanos 333 a 634 a maré tinha subido em direção ao Oriente isto é as influências ocidentais gregas e greco-romanas tinham inundado a terra em questão. Por um curto período de aproximadamente dois e meio a três séculos até a Mesopotâmia era superficialmente grega e a propósito sua classe governante. Então a Ásia começou a inundar novamente o mundo ocidental. O antigo Império Romano pagão e o Império Cristão que o sucedeu e era governado desde Constantinopla nunca foi capaz de manter permanentemente as terras além do Eufrates. A nova pressão vinda da Ásia em direção ao Ocidente foi liderada pelos Persas e Persas e Partianos que foram uma divisão dos Persas que não somente mantiveram o poder sobre a Mesopotâmia mas foram capazes de lançar ataques ao próprio território romano e se estenderam até o fim do período. Nos últimos anos antes do aparecimento do islamismo eles chegaram às costas do Mediterrâneo e saquearam Jerusalém. Quando então veio o Islã com os primeiros ataques da sua furiosa e vitoriosa cavalaria vindo do deserto isto reforçou poderosamente a tendência da Ásia de se reafirmar. A uniformidade de temperamento que é a marca da sociedade asiática respondeu de imediato a nova ideia de uma forma de governo único muito simples e pessoal santificado pela religião com um poder teoricamente absoluto a partir de um centro único. O califado uma vez estabelecido em Bagdá tornou a cidade o que a Babilônia tinha sido a capital central de uma vasta sociedade dando seu tom a todas as terras desde as terras fronteiriças com a Índia até o Egito e além dele. Mas ainda mais marcante do que a inundação de todo o Oriente próximo pelo islamismo em uma geração foi a riqueza o esplendor e a cultura do novo império muçulmano. O Islã foi naqueles primeiros séculos a maior parte do sétimo todo o oitavo e o nono a civilização materialmente mais desenvolvida do mundo ocidental. A cidade de Constantinopla foi também muito rica e desfrutou de uma alta cultura que se irradiou sobre as províncias dependentes a Grécia a costa do Mar Egeu e os altiplanos da Ásia Menor mas mantinha-se subordinada à cidade imperial. Na maior parte da área rural a cultura estava em declínio. No ocidente isso era notório. A Galha a Inglaterra e em algum grau a Itália e o Vale do Danúbio retornaram ao barbarismo. Essas regiões nunca se tornaram completamente bárbaras nem mesmo a Inglaterra que era a mais remota mas elas foram saqueadas e empobrecidas e se ressentiram de um governo adequado. Do século V ao início do século XI digamos de 450 a 1030 estende-se o período que chamamos de Idade das Trevas da Europa apesar do experimento de Carlos Magno. Isso é tudo sobre o mundo cristão daquele tempo contra o qual o Islã começava a pressionar tão fortemente que perdeu para o Islã toda a Espanha certas ilhas e também regiões costeiras do Mediterrâneo Central. A cristandade estava sitiada pelo Islã. O Islã ergueu-se contra nós numa riqueza poder e esplendor dominadores e o que foi ainda mais importante com um conhecimento superior das ciências aplicadas e práticas. O Islã preservou os filósofos gregos os matemáticos gregos e seus trabalhos a ciência física de autores gregos e romanos. O Islã também foi muito mais letrado que a cristandade. Os homens ocidentais tinham se tornado em sua maioria iletrados. Mesmo em Constantinopla a capacidade de ler e escrever não era tão comum quanto era no mundo governado pelo califa. Pode-se ser tentado a dizer em resumo que o contraste entre o mundo muçulmano daqueles primeiros séculos e o mundo cristão que ele tentava submeter era parecido com o contraste entre um estado moderno industrializado e um estado vizinho rural e semidesenvolvido. O contraste entre a Alemanha por exemplo e a Rússia sua vizinha. O contraste não era tão grande mas o paralelo moderno nos ajuda a entender a situação. Por séculos o Islã permaneceria como uma ameaça e se expandiu continuamente por 700 anos até que tivesse conquistado os Balcãs e as Planícies Búlgaras e ocupado a Europa Ocidental. O Islã foi a única heresia que quase destruiu a cristandade por meio de sua superioridade material e intelectual. Perguntemos agora por que isso aconteceu? A situação parece inexplicável na medida em que nos lembramos que a campanha muçulmana se caracterizava por uma inconstante e insignificante liderança por contínuas alterações de dinastias locais e por uma base de sustentação instável. A campanha começou com um ataque de poucos milhares de cavaleiros do deserto que estavam sendo levados tanto pelo desejo de saquear quanto pelo entusiasmo por novas doutrinas. Essas doutrinas tinham sido pregadas a um corpo muito esparso de nômades e só prosperavam permanentemente em poucos centros. Elas se originaram num homem marcante pela intensidade de sua personalidade talvez parcialmente convencido talvez também um pouco louco e que nenhuma tinha e que nunca tinha demonstrado nenhuma habilidade construtiva mesmo assim o Islã conquistava. Malmé era um condutor de camilos que tinha tido a sorte de se casar com uma mulher rica e mais velha do que ele. Da segurança daquela posição elaborou suas visões e entusiasmos e construiu sua propaganda mas tudo foi feito de uma forma ignorante e em pequena escala. não havia uma organização e no momento em que os primeiros bandos começaram a vencer batalhas os líderes começaram a lutar uns contra os outros não somente lutar mas assassinar. A história de toda a fase inicial e um pouco mais depois do primeiro surgimento a história do governo muçulmano enquanto foi centralizado em Damasco é uma história de sucessivas intrigas e assassinatos. mesmo assim quando apareceu a segunda dinastia dos abasistas que governou o islã por um longo período com sua capital mais a leste em Bagdá nas margens do Eufrates o que restaurou a antiga dominação da Mesopotâmia sobre a Síria submetendo também o Egito e todo o mundo muçulmano surgiram aquele esplendor e aquela ciência aquele poder e riqueza de que falei e que fascinaram a todos os contemporâneos portanto devemos perguntar novamente por que isso aconteceu? a resposta se encontra na natureza mesma da conquista muçulmana ela não destruiu imediatamente como é frequentemente repetido tudo o que encontrou pela frente não exterminou todos os que não aceitavam o islã foi exatamente o contrário o islã o islã foi notável dentre todos os poderes que governaram aquelas regiões ao longo da história por aquilo que erroneamente foi chamado como sua tolerância o temperamento muçulmano não era tolerante era ao contrário fanático e sanguinário não tinha respeito nem mesmo curiosidade por aqueles de que discordava foi absurdamente vaidoso de si mesmo desprezando a alta cultura cristã e assim o faz até mesmo hoje mas os conquistadores e aqueles das populações nativas a quem convertiam e anexavam era ainda mais poucos para governar pela força e o que foi ainda mais importante eles não tinham a menor ideia de organização eram sempre indolentes e inconstantes assim a grande maioria dos conquistados permanecia em seus velhos hábitos de vida e religião vagarosamente a influência do Islã se difundiu mas durante os primeiros séculos grande parte da Síria e mesmo da Mesopotâmia e Egito era cristã mantendo a missa cristã os evangelhos cristãos e a tradição cristã foram eles que preservaram a civilização greco-romana da qual eram descendentes e foi esta civilização sobrevivendo sobre a superfície do governo muçulmano que forneceu a educação e o poder material a amplos territórios que chamamos mesmo tão inicialmente o mundo muçulmano apesar de que a maior parte deles não professasse o credo muçulmano mas havia outra causa mais importante a causa fiscal a extraordinária riqueza dos primeiros califados muçulmanos o comerciante o camponês o proprietário e o negociante foram todos aliviados pela conquista muçulmana toda a usura foi varrida de cena pois era um intrincado sistema de impostos que tinha se tornado emperrado arruinando os contribuintes sem os correspondentes resultados para os governos o que os conquistadores árabes e seus sucessores na mesopotâmia fizeram foi substituir tudo aquilo por um sistema simples e direto de tributação todos os que não eram muçulmanos naquele imenso império muçulmano isto é a maior parte da população estava submetida um tributo especial e era um tributo que fluía diretamente sem as perdas de uma burocracia complexa para os cofres do poder central a renda do califa essa renda se manteve enorme durante todas as primeiras gerações o resultado era o que sempre advém de uma alta concentração de riqueza num governo central toda a sociedade submetida àquele governo reflete a opulência de seus governantes aqui temos a explicação daquele fenômeno estranho daquele fenômeno único na história uma revolta contra a civilização que não destrói a civilização uma absorvente heresia que não destrói a religião cristã contra a qual é direcionada o mundo muçulmano se tornou e permaneceu longamente herdeiro da antiga cultura greco-romana e seu preservador por isso mesmo o islamismo dentre todas as heresias é a única que não só sobreviveu mas está depois de 14 séculos ainda muito forte espiritualmente com o tempo ela lançou e estabeleceu raízes de uma civilização própria contrária a nossa e se tornou nosso permanente rival agora que compreendemos porque o islam a mais formidável das heresias alcançou sua força e seu extraordinário sucesso devemos tentar entender porque diferentemente de todas as heresias ela sobreviveu com toda a força e continua mesmo a se expandir em nossos dias esse é um ponto de decisiva importância para se entender não somente nosso assunto mas a história do mundo em geral mesmo assim esse ponto é infelizmente quase inteiramente esquecido no mundo moderno milhões de pessoas da civilização branca na atualidade se esqueceram de quase tudo sobre o islam nunca tiveram contato com ele consideram que esteja em decadência e que de qualquer forma seja somente uma religião estrangeira com a qual não devemos nos preocupar ele é de fato o mais formidável e persistente inimigo que nossa civilização já teve e pode a qualquer momento se tornar uma ameaça tão grande no futuro quanto o foi no passado a esse ponto da futura ameaça voltarei nas últimas páginas sobre o islamismo todas as grandes heresias exceto esta do islamismo parecem passar pelas mesmas fases primeiramente surgem com grande violência e se tornam moda assim o fazem pela insistência exagerada a respeito de alguma importante doutrina católica e como as grandes doutrinas católicas em sua totalidade formam a única filosofia satisfatória à humanidade cada doutrina em separado tende a exercer um apelo especial assim o arianismo insistia sobre a unidade de Deus combinada com a majestade e poder criador de nosso Senhor ao mesmo tempo apelava as mentes imperfeitas pois tentava racionalizar um mistério o calvinismo teve também um grande sucesso porque insistia em outra doutrina central a onipotência e onisciência de Deus colocava todo o resto fora de proporção e seguia violentamente errado a respeito da predestinação mas teve seus momentos de triunfo quando parecia que ia conquistar toda a nossa civilização o que aconteceria se a França não tivesse lutado nas grandes guerras religiosas e conquistado apoiadores naquele solo da galha que sempre foi um campo europeu de batalhas e de testes de novas ideias depois dessa primeira fase das grandes heresias quando elas têm o vigor inicial e se difundem como uma chama de homem para homem vem a segunda fase de declínio que dura aparentemente segundo alguma obscura lei por cinco ou seis gerações digamos uns duzentos anos ou mais os apoiadores da heresia crescem em menor número e se tornam menos convencidos até que muito poucos podem ser considerados verdadeiros fiéis seguidores do movimento inicial a seguir vem a terceira fase em que cada heresia desaparece totalmente ninguém mais acredita na doutrina e apenas continua crendo nela um grupo tão minúsculo que já não tem qualquer expressão mas os fatores sociais e morais da heresia permanecem e podem ainda ter efeitos poderosos por gerações vemos isso no caso do calvinismo hoje ele produziu o movimento puritano e daí procedeu como uma consequência necessária do isolamento da alma substituto da ação da sociedade uma competição e ganância desenfreada e finalmente o completo estabelecimento do que chamamos hoje capitalismo industrial pelo qual a civilização é atualmente ameaçada pelo descontentamento de uma vasta de uma maioria destituída para com seus poucos senhores da plutocracia não há ninguém exceto talvez alguns poucos na escócia que acredite realmente nas doutrinas de calvinho mas o espírito do calvinismo é ainda muito forte nos países que ele originalmente infectou e seus frutos sociais ainda permanecem no caso do islam nada disso ocorreu exceto a primeira fase não houve a segunda fase de declínio gradual no número e na convicção de seus crentes ao contrário o islam cresceu continuamente adquirindo mais e mais territórios convertendo mais e mais seguidores até que se estabeleceu como uma civilização bastante separada e chegou a ser algo tão parecido com uma nova religião que muitos acabaram se esquecendo que em sua origem tinha sido uma heresia o islam cresceu não só no número e na convicção de seus seguidores mas em espaço territorial e em poder político e militar real até próximo do final do século 18 menos de 100 anos antes da guerra de independência americana um exército muçulmano estava ameaçando destruir a civilização cristã e o teria conseguido caso o rei católico da Polônia não tivesse destruído aquele exército nos arredores de Viena desde então o poder militar muçulmano tem decrescido mas nem o número nem a convicção de seus seguidores experimentaram um declínio apreciável e quanto aos territórios anexados apesar da perda de algumas regiões de maioria cristã o Islã tem ganhado novos adeptos em algum grau na Ásia e amplamente na África na verdade na África tem se expandido entre a população negra e essa expansão cria um grande problema no futuro para os governos europeus que dividiram o continente entre si e há outra questão em relação a esse poder do Islã o Islã é aparentemente inconversível os esforços missionários feitos pelas grandes ordens católicas que se ocuparam da conversão dos povos muçulmanos ao cristianismo por quase 400 anos fracassaram quase completamente em alguns lugares até que conseguimos expulsar os líderes muçulmanos e libertar os cristãos do controle muçulmano mas não causamos o menor efeito de conversão exceto uma pequena conversão ao sul da Espanha 500 anos atrás e mesmo então foi um exemplo de mudança política do que religiosa qual é a explicação para tudo isso? porque o Islã dentre todas as grandes heresias mostra tal continuada vitalidade? aqueles que são simpáticos ao islamismo e mais ainda aqueles que são realmente muçulmanos explicam esse fato proclamando-se a melhor e a mais humana das religiões a mais adequada à humanidade a mais atrativa por mais estranho que pareça há certo número de homens altamente instruídos cavaleiros europeus que aderiram ao Islã isto é que pessoalmente se converteram ao islamismo eu mesmo conheço e já conversei com meia dúzia deles em várias partes do mundo e há um número ainda maior de homens semelhantes europeus muito bem instruídos que tendo perdido sua fé no catolicismo ou em alguma forma de protestantismo nos quais foram criados sentem uma simpatia pelo esquema social muçulmano embora não lhe tenham realmente aderido encontramos constantemente homens desse tipo hoje dentre aqueles que viajam ao oriente esses homens sempre dão a mesma resposta o Islã é indestrutível porque é fundado na simplicidade e justiça ele preservou aquelas doutrinas cristãs que são evidentemente verdadeiras e que apelam ao senso comum de milhões ao mesmo tempo em que eliminou o clero os mistérios os sacramentos e todo o resto proclama e pratica a igualdade humana ama a justiça e proíbe a usura produz uma sociedade em que os homens são mais felizes e sentem mais sua própria dignidade do que em qualquer outra essa é a sua força e a razão de ainda converter pessoas e perdurar e talvez de num futuro próximo voltar ao poder pois bem eu não penso que essas explicações sejam verdadeiras toda a heresia fala nesses termos toda a heresia dirá que purificou as corrupções das doutrinas cristãs e que em geral só fez o bem a humanidade satisfazendo a alma humana etc mesmo assim cada uma delas exceto o islamismo desapareceu por que? a fim de se obter a resposta para o problema devemos observar em que o destino do islã diferiu daquele de todas as grandes heresias e quando observamos isso creio que teremos a evidência da verdade o islã diferiu de todas as grandes heresias em dois aspectos principais que devemos cuidadosamente ponderar primeiro ele não surgiu dentro da igreja isto é dentro das fronteiras de nossa civilização seu heresiarca não foi um homem originalmente católico que afastou do catolicismo seus seguidores católicos por meio de uma nova doutrina como o fizeram Hário e Calvino ele era alheio à igreja nascido pagão vivendo entre pagãos e nunca batizado adotou as doutrinas cristãs e escolheu algumas dentre elas como um verdadeiro heresiarca desprezou aquelas que não o apeteciam e insistiu naquelas com que simpatizavam o que é a marca do heresiarca mas não fez isso desde dentro sua ação foi externa aqueles primeiros e pequenos mais ferozes exércitos de árabes nômades que obtiveram suas extraordinárias vitórias na Síria e Egito contra o mundo católico no início do século sétimo eram constituídos de homens que tinham sido pagãos antes de se converterem ao Islã não havia entre eles nenhum catolicismo prévio e que pudessem retornar segundo esse corpo muçulmano que atacou a cristandade desde fora de suas fronteiras e não surgindo de seu interior aumentou constantemente com elementos combativos do tipo mais forte vindos do obscuro exterior pagão esse recrutamento continuou em ondas incessantemente através dos séculos até o final da Idade Média foi principalmente um recrutamento de mongóis vindo da Ásia apesar de que alguns eram bárbaros vindos do norte da África e constituiu um incessante e recorrente impacto de novos adeptos conquistadores e guerreiros tal como tinham sido os árabes originais que deu ao Islã sua formidável resistência e continuidade no poder não muito depois da primeira conquista da Síria e do Egito parecia que o entusiasmo da nova heresia apesar de seu espetacular triunfo repentino terminaria a continuidade da liderança se rompeu tal como a unidade política de todo o esquema a capital original do movimento era Damasco e a princípio o islamismo era uma coisa síria e por extensão egípcia mas depois de muito pouco tempo a ruptura era aparente a nova dinastia começou a governar a partir da Mesopotâmia e não mais da Síria os territórios ocidentais isto é o norte da África e a Espanha depois de sua conquista formavam um governo politicamente separado sob um comando separado mas os califas em Bagdá começaram a se proteger por meio de uma guarda de guerreiros contratados que era constituída de mongóis vindos das estepes da Ásia a característica desses nômades mongóis que chegaram a partir do século quinto em ondas cada vez mais numerosas para assaltar nossa civilização é que eles eram guerreiros indomáveis e ao mesmo tempo quase puramente destrutivos eles massacravam aos milhões queimavam e destruíam transformavam terras férteens em deserto pareciam incapazes de um esforço criativo em duas oportunidades nós cristãos europeus ocidentais estivemos a ponto de sermos destruídos nas mãos dos mongóis uma vez quando vencemos o vasto exército asiático de Átila próximo a Chalons na França em meados do século quinto não antes que ele tivesse cometido atos horripilantes e deixado a ruína por onde passou e de novo no século 13 800 anos mais tarde então o poderio mongólico foi vencido não por nossos exércitos mas pela morte do homem que o tinha unido mas isso não aconteceu antes que ele tivesse atingido o norte da Itália bem perto de Veneza foi o recrutamento dessa guarda mongólica feita em sucessivas prestações que manteve a energia do Islã e impediu que ele sofresse o destino de todas as outras heresias manteve o Islã trovejando desde fora das fronteiras da Europa rompendo nossas linhas de defesa e penetrando mais e mais nas que tinham antes sido terras cristãs os invasores mongóis prontamente aceitaram o Islã os homens que serviam como soldados mercenários e formavam o real poder dos califas estavam muito dispostos a obedecer as simples exigências do islamismo não tinham religião própria forte o suficiente para contra atacar os efeitos daquelas doutrinas do Islã que mesmo mutiladas eram em geral doutrinas cristãs a unidade e majestade de Deus a imortalidade da alma etc os mercenários mongóis que mantinham o poder dos califas foram atraídos por essas principais doutrinas e as adotaram tornaram-se bons muçulmanos e como soldados defensores dos califas foram assim propagadores e mantenedores do Islã quando no coração da idade média pareceu novamente que o Islã ia se acabar uma nova leva de soldados mongóis chamados turcos entrou em cena e salvou de novo o destino do islamismo apesar de ter começado com a mais abominável destruição da civilização que o islamismo tinha preservado essa é a razão de os cruzados cristãos denominarem o inimigo de o turco em nome genérico um nome genérico comum a muitas tribos nômades os pregadores cristãos das cruzadas os capitães dos soldados e os cruzados em geral falavam em suas canções do turco como o inimigo muito mais que do islamismo apesar da vantagem de ser alimentada pelo recrutamento constante a pressão do islamismo à cristandade poderia ter fracassado depois de tudo caso o derradeiro esforço para aliviar a pressão sobre o ocidente cristão tivesse alcançado êxito esse esforço supremo foi feito no meio de todo o processo entre 1095 a 1200 depois de cristo e a história o conhece como as cruzadas a cristandade católica teve sucesso e recuperou a espanha quase conseguiu afugentar os muçulmanos da síria e salvar a civilização cristã da ásia isolando o islamismo asiático do continente africano caso isso tivesse acontecido talvez o islamismo tivesse morrido mas as cruzadas fracassaram seu fracasso é a maior tragédia na história da nossa luta contra o islam isto é contra a ásia contra o oriente o que foram as cruzadas porque e como fracassaram a seguir descreverei o sucesso do islamismo não foi devido a que ele oferecia algo mais satisfatório em termos de filosofia e de moral mas como dissemos devido a oportunidade que oferecia a libertação do escravo e do devedor e a uma extrema simplicidade que agradava as massas pouco inteligentes que estavam perplexa com os mistérios inseparáveis da profunda vida intelectual do catolicismo e com a sua radical doutrina da encarnação mas ele estava se expandindo e parecia que iria ter uma vitória universal como acontece com todas as heresias em seus primórdios porque era a tendência da moda a tendência que conquistava contra as grandes heresias quando elas adquirem poder de ser uma nova moda surge uma reação na mente cristã e católica que gradualmente inverte a situação se livra do veneno e restabelece a civilização cristã tais reações começam repito obscuramente é o homem comum que se torna desconfortável e diz para si mesmo isso pode ser a moda do momento mas não gosto dela é a massa dos homens cristãos que sentem suas entranhas que há algo errado embora tenha dificuldade em explicá-lo a reação é normalmente vagarosa confusa e por muito tempo não logra êxito mas a longo prazo contra heresias internas a reação foi sempre vitoriosa tal como a saúde do corpo humano tem êxito em se livrar de uma infecção interna uma heresia quando está repleta de sua energia original afeta até o pensamento católico assim o arianismo produziu uma massa de semi-arianismo no seio da cristandade o temor maniqueísta do corpo e a falsa doutrina de que a matéria era má afetaram até grandes católicos de então há um toque disso nas cartas do grande São Gregório da mesma forma o islamismo teve seus efeitos nos imperadores cristãos de Bizâncio e em Carlos Magno o imperador do ocidente por exemplo houve um poderoso movimento contra o uso de imagens tão essenciais ao culto católico mesmo no ocidente onde o islamismo nunca tinha até então atingido a tentativa de se livrar das imagens nas igrejas quase logrou êxito mas à medida que o islamismo ia se difundindo absorvendo em seu próprio corpo grande número de pessoas provenientes das populações cristãs do oriente e do norte da África ocupando cada vez mais território uma reação defensiva contra ela começava o islam gradualmente absorvia o norte da África e atingia a Espanha menos de um século depois daquelas primeiras vitórias na Síria ele pressionava por sobre os Pirineus na direção da França felizmente foi vencido numa batalha ocorrida entre Tours e Portiers alguns pensam que se os líderes cristãos não tivessem vencido essa batalha toda a cristandade teria sucumbido ao islamismo ele foi afugentado para os Pirineus e muito vagarosamente num período de 300 anos foi sendo empurrado mais e mais para o sul na direção da região central da Espanha sendo que o norte desse país ficou livre da influência muçulmana no oriente contudo como veremos o islamismo continuou a ser uma grande ameaça mas o sucesso dos cristãos em empurrar os muçulmanos da França para a Espanha deu início a um despertar na Europa eram graves aqueles tempos nós do ocidente fomos seteados de três maneiras pagãos asiáticos tinham conseguido chegar até o coração da Alemanha piratas pagãos do tipo mais cruel e repugnante infestaram os mares do norte e quase varreram a civilização cristã na Inglaterra e causaram danos também no norte da França e tudo aquilo que se constituiu a pressão do islamismo vinda do sul e sudeste uma pressão muito mais civilizada do que a dos asiáticos ou a dos piratas escandinavos mas ainda assim uma ameaça sob a qual nossa civilização cristã esteve perto de desaparecer é muito interessante tomar um mapa da Europa e marcar os limites extremos alcançados pelos inimigos da cristandade durante a pior de suas batalhas pela sobrevivência os piores ataques dos asiáticos atingiram até tornours sobre o sobre o cena que está exatamente no centro do que é hoje a França os muçulmanos atingiram também como vimos o centro da França de hoje algo entre tornours e portiers os horríveis pagãos e piratas escandinavos atacaram a Irlanda toda a Inglaterra e navegaram por todos os rios do norte da França e da Alemanha foram até Colônia sitiaram Paris quase tomaram Hamburgo as pessoas hoje se esquecem o quão duvidosa era a sobrevivência da civilização católica na Alta Idade Média entre meados do século oitavo e o final do século nono metade das ilhas mediterrâneas e todo o oriente próximo tinham caído nas mãos dos muçulmanos que lutavam para conquistar a Ásia Menor enquanto o norte e centro da Europa estavam permanentemente sobre ataque dos asiáticos e dos pagãos do norte então surgiu a grande reação e o despertar da Europa O processo começou com a cavalaria que vinda da Galia invadiu a Espanha e com os cavaleiros espanhóis nativos que forçaram a retirada dos muçulmanos os piratas escandinavos e os agressores asiáticos tinham sido vencidos há duas gerações as peregrinações para Jerusalém longas caras e perigosas mas contínuas durante a Idade Média eram agora especialmente perigosas por causa da nova onda de soldados mongóis muçulmanos que se estabeleceram no oriente e especialmente na Palestina e um clamor surgiu os lugares sagrados a verdadeira cruz que era preservada em Jerusalém as comunidades cristãs remanescentes da Síria e Palestina e acima de tudo o santo sepulcro o lugar da ressurreição o lugar principal de toda peregrinação deveriam ser salvos das mãos usurpadoras do Islã homens pregavam com entusiasmo ser um dever a marcha ao oriente e o resgate da terra santa o papa de então urbano segundo se pôs pessoalmente à frente do movimento num famoso sermão proferido na França para uma vasta audiência que clamava Deus o quer grupos irregulares começaram a se dirigir ao oriente para expulsar o Islã da terra santa e com o tempo exércitos regulares dos grandes príncipes cristãos se preparavam para um esforço organizado em grande escala aqueles que se engajavam nesse esforço usavam a cruz desenhada em suas vestimentas e essa luta se tornou conhecida como as cruzadas a primeira cruzada surgiu de três grupos de soldados cristãos mais ou menos organizados que marcharam na Europa da Europa Ocidental para a Terra Santa digo mais ou menos organizados porque o exército feudal nunca foi altamente organizado era dividido em unidades de diferentes tamanhos cada uma pertencente a um senhor feudal mas é claro tinha organização suficiente para se lançar a um empreendimento militar pois uma simples horda de homens nunca pôde fazer isso para não exaurir as provisões dos países pelos quais tinham de passar os líderes cristãos se dividiram em três grupos um saiu do norte da França marchando pelo vale do Danúbio outro saiu do sul da França marchando através da Itália e um terceiro constituído de franceses que tinham adquirido recentemente domínios sobre um território ao sul da Itália atravessou o Adriático diretamente chegando a Constantinopla através dos Balcãs os três grupos se encontraram em Constantinopla e na chegada apesar das perdas pelo caminho somavam algo no entorno de 250 mil homens talvez mais os números nunca foram precisamente calculados ou conhecidos o imperador em Constantinopla ainda estava livre liderando sua grande capital cristã mas estava perigosamente ameaçado pelos guerreiros turcos que se encontravam na outra margem do rio na Ásia menor e cujo objetivo era conquistar Constantinopla e daí destruir a cristandade a grande massa de cruzados imediatamente aliviou a pressão sobre Constantinopla eles venceram uma batalha contra os turcos em Dorileia e avançaram com grande dificuldade e muitas perdas humanas até atingirem o ponto onde a Síria se encontra com a Ásia menor no Golfo de Alexandria lá um dos líderes dos cruzados fundou um reino para si próprio fazendo da cidade cristã de Edessa sua capital reino que seria um baluarte contra a pressão muçulmana vinda do Oriente os remanescentes da agora minguante força cristã setearam e com grande dificuldade tomaram Antioquia que os muçulmanos tinham conquistado há alguns anos aqui outro líder cruzado se fez senhor feudal e houve um longo atraso e uma discussão ácida entre os cruzados e o imperador de Constantinopla que queria que as porções conquistadas voltassem ao seu império enquanto os cruzados queriam manter o que tinham conquistado para que a exploração da região pudesse se tornar uma fonte de renda para cada um deles finalmente eles partiram de Antioquia no começo do terceiro ano desde sua chegada o último ano do século 11 1099 tomaram todas as cidades da costa por onde marcharam quando chegaram à altura de Jerusalém deixaram a costa no sentido do interior e invadiram a cidade em 15 de julho daquele ano matando toda a guarnição muçulmana e se estabelecendo firmemente dentro dos muros da cidade santa eles então organizaram a cidade capturada como o novo reino de Jerusalém com um dos seus com um dos seus como rei escolheram para este cargo um grande nobre do país onde as raças teutônicas e gálicas se encontravam no nordeste da França Godefrey de Bouillon um poderoso senhor das marchas ele chefiava como seus soldados os grandes senhores feudais que tinham conquistado seus próprios distritos partindo de Edessa na direção sul e aqueles que tinham construído e se estabelecido em grandes castelos que ainda existem como as mais belas ruínas do mundo no momento em que os cruzados conseguiram seu objetivo e tomaram os lugares sagrados eles tinham se reduzido a um pequeno número de homens é possível que o número real de guerreiros além dos servos camponeses etc presentes à tomada de Jerusalém não ultrapassasse muito a cifra de 15 mil homens e contra essa força tudo se voltou a Síria não tinha sido conquistada totalmente nem os muçulmanos tinham se retirado a costa era mantida com o apoio da população ainda majoritariamente cristã mas as planícies e a costa palestina até o Jordão são uma faixa estreita cercada de colinas que no meio do país se tornam grandes montanhas o Líbano e o Antilíbano atrás dessas montanhas se encontra o deserto em cuja borda há uma série de cidades que são por assim dizer as portas do deserto isto é os pontos de chegada das caravanas essas portas do deserto sempre foram muito importantes para o comércio e seus nomes tem origem num passado remoto uma série de cidades espalhadas espalhava pela borda do deserto de Alepo ao norte a Petra ao sul do Mar Morto elas eram unidas pelas grandes rotas de caravanas que alcançavam o norte da Arábia e eram predominantemente muçulmanas no tempo das cruzadas a mais importante dessas cidades e a mais rica a grande marca da Síria era Damasco se os primeiros cruzados fossem em número suficiente para tomar Damasco seu esforço teria tido um permanente sucesso mas suas forças eram insuficientes para isso eles apenas e dificilmente conseguiram conquistar a costa da Palestina até o Jordão e mesmo assim com a ajuda de imensas fortificações havia um grande comércio com a Europa mas não um recrutamento suficiente de pessoas e a consequência foi que o vasto mar muçulmano começou a se infiltrar e minar e minar a posição cristã o primeiro sinal de que viria foi a queda de Edessa a capital nordestina da federação cruzada o estado mais exposto ao ataque menos da metade de um século depois da primeira captura de Jerusalém foi o primeiro e sério revés e causou grande comoção no ocidente cristão os reis da França e Inglaterra partiram com grandes exércitos para restabelecer a posição cruzada e dessa vez eles se direcionaram para o ponto chave estratégico de toda a região Damasco mas fracassaram e quando eles e seus homens se retiraram a posição dos cruzados na Síria era tão complicada quanto antes eles contavam com uma garantia precária na medida em que o mundo muçulmano estava dividido em grupos rivais mas estava claro que se surgisse um líder que conseguisse unificar o poder muçulmano em suas mãos as pequenas guarnições cristãs estariam com os dias contados e foi exatamente isso que aconteceu Salah Eddin que chamamos de Saladino um soldado genial filho de um ex-governador de Damasco gradualmente adquiriu o poder total sobre o mundo muçulmano do oriente próximo tornou-se senhor do Egito senhor de todas as cidades nas bordas do deserto e quando ele marchou com todas as suas forças unificadas contra o corpo cristão remanescente da Síria este não teve nenhuma chance de vitória os muçulmanos se organizaram de forma genial retirando todas as guarnições de seus castelos e unificando-as na forma de uma força móvel que tentava aliviar o cerco ao castelo de Tiberíades no mar da Galileia o exército cristão se aproximava de Tiberíades e atingiu a parte montanhosa e íngreme de Atim distante mais ou menos um dia de marcha quando foi atacado e destruído por Saladino esse desastre que ocorreu no verão de 1187 foi seguido pelo colapso de quase toda a colônia militar cristã da Síria e da Terra Santa Saladino tomou cidade após cidade exceto um ou dois pontos no litoral que permaneceriam nas mãos dos cristãos ainda por muito tempo mas o reino de Jerusalém o feudo cristão que foi reconquistado e que comprometia os lugares sagrados tinha sido perdido a própria Jerusalém caiu claro e sua queda produziu um enorme efeito na Europa todos todos os grandes líderes o rei da Inglaterra Ricardo Coração de Leão o rei da França e o imperador comandaram conjuntamente um amplo recrutamento principalmente germânico e partiram para recuperar o que tinha sido perdido mas fracassaram conseguiram tomar um ou dois pontos no litoral mas nunca retomaram Jerusalém e nunca restabeleceram o antigo reino cristão o reino Amém.